Olá meus amores, o Bota no Ar com o estilo de hoje eu vou te dar 5 dicas incríveis para você valorizar o seu corpo na hora de escolher o biquíni ideal. Então não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu estou de volta para te dar essas dicas incríveis. Bom dia amores, quem aí que está nos assistindo pela primeira vez, eu me chamo Roberta Moura aqui do Portal Bota no Ar, sua TV no Youtube toda terça-feira e quinta às 19h eu vou estar aqui para te dar dicas incríveis de mole. Então vou começar falando dos biquínis, é você aí que gosta de um biquíni, muitas vezes gosta e tem medo de usar, se você gosta e tem medo de usar, deixa aqui nos comentários. Você aí que tem algumas dicas para dar para essas pessoas que tem medo de usar e ousar nos biquínis, também deixa aqui nos comentários, é isso aí, porque a união faz a força mulherada. Então vamos lá, vou começar falando daquelas mulheres que tem os seios grandes, que tem os seios fartos, olha, apostem em sutiãs com decote em V e alças largas para disfarçar o volume dos seios e garantir uma boa sustentação. A outra dica é, na parte superior, use as cores escuras e as estampas na parte inferior, e se tiver aquele quadril largo, as estampas, gente, elas tem que ser pequenas e com fundo escuro. O biquíni ideal para criar aquela ilusão de uma cintura mais fina e marcada é, use e abuse de biquínis de cintura alta ou com faixas nas laterais largas e no busto, procure usar também alças mais largas. O importante é valorizar ainda mais o corpo, olha, se liga aí, chame atenção para as partes que você mais gosta no seu corpo, esconda os locais que não te valorizam, né? Que você não acha que, ah, essa parte aqui não é legal, não é ideal. Então, olha, se você quer chamar mais atenção para as partes que você gosta, ah, eu gosto mais do meu ombro, eu gosto mais do meu busto, eu gosto mais do meu bumbum, então coloque as estampas, as cores mais chamativas, né? E para o que você acha que tem que esconder, coloque as cores mais fechadas, assim vai valorizar ainda mais o seu corpo com o biquíni ideal. Você aí, que tem aquele bumbum pequeno, quer que ele cresça um pouquinho, ou seja, aumente o volume na região, a dica é usar estampa grande e cores claras, modelo franzido no bumbum. Coloque calcinhas cavadas de lacinho ou laterais mais estreitas, deixa a produção um charme, ainda por cima, tu valoriza aquele bumbum, aquele bumbum ele dá aquela crescidinha. Amores, a minha pergunta de sempre, você aí, já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou? Não? Então, se inscreve, curta, compartilha, porque toda terça e quinta-feira eu vou estar aqui a 19 horas para te dar dicas incríveis de moda. Mas olha, a minha outra dica é, você aí que deseja ajudar o canal, que tem aí, gosta do canal, né? Tem aqui o QR Code aqui, eu não sei onde o editor vai colocar, é só você aí, é, costar o celular e aí você fazer a sua doação. Porque a nossa equipe vai ficar muito feliz com a sua colaboração. Agora, se liga nessa daí, é você aí que tem um quadril largo, tá? As calcinhas mais cavadas nas coxas, elas dão ilusão de pernas mais alongadas. Como eu já dei a dica daquelas mulheres que querem aumentar o bumbum, querem dar aquela crescidinha no bumbum, agora eu vou falar das mulheres que querem aumentar os seios, assim como eu. Então, se liga aí nessa dica, olha. Se isso for o seu caso, nada melhor como apostar no sutiã de babados, laços e tecidos com estampas grandes, pois ajuda a dar a impressão de um volume maior na área dos seios. Agora, você aí que deseja disfarçar as gordurinhas indesejadas, existe alguns modelos de biquínis que ajudam a disfarçar essas gordurinhas. Aposte nas cores escuras, as calcinhas com cox dobrado ou em faixas e se você gosta de estampa, escolha as menores. Existe uma ótima opção para disfarçar as gordurinhas e alongar as listras verticais, com certeza elas vão te ajudar e muito. O importante é você gostar de você, é você se valorizar, é você apostar naquilo que você está vestindo. Quando você se ama, quando você se valoriza, você transmite isso para outras pessoas, no seu look, nas suas atitudes. Então, o importante é você se sentir bem com o look ideal, com o biquíni ideal. Então, gente, se liga aí, valorize-se, porque com certeza as outras pessoas vão te valorizar. Um beijo no coração de vocês e te espero toda terça e quinta, às 19 horas, aqui no Portal Bota No Ar, sua TV no YouTube. Gente, quem não me conhece, eu me chamo Roberta Moura, aqui do Portal Bota No Ar, sua TV no YouTube, toda terça-feira e quinta, às 19 horas. Eu vou estar aqui te dando dicas incríveis para você ficar antenada de tudo que está rolando aqui no Portal Bota No Ar. Então, mas não sai daí não, porque daqui a pouquinho eu estou de volta. Olha, gente, vou te deixar outra dica, tá? Aqui na tela tem o QR Code. Você que deseja aí fazer a sua doação, ajudar o canal, olha, com certeza toda a nossa equipe vai ficar muito feliz com a sua colaboração. Então, por hoje é só, um beijo no coração de vocês e te espero toda terça e quinta, às 19 horas, aqui no canal Portal Bota No Ar, sua TV no YouTube.